bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é gudu e hoje eu vou dar três dicas aqui vai ser um vídeo bem rápido é referente à gravação de melhorar a qualidade no obs open broadcaster software para quem não conhece né para estar aumentando a qualidade tanto local né para gravar vídeo mesmo de uma maneira leve e é para streaming vou estar explicando aqui certo e depois também como pegar a configuração do obs é no próprio para você salvar a configuração que você tinha no computador qual que são os arquivos aonde que eles ficam para você jogar depois para outro computador e você não tem que fazer toda a template novamente bom é como vocês podem ver aqui ó eu tô com o obs aberto é vocês vão clicar aqui na parte de definições o meu já está traduzido ok é você vão clicar aqui na parte de definição definições ou seting se tiver inglês para vocês vocês vão mudar aqui em geral vai estar general e vem aqui na parte do idioma né e coloca aqui para português porque não tem aqui português brasil certo provavelmente vocês vai estar em inglês tá então o seguinte você vai colocar que vai mudar o idioma primeiramente e depois que você mudar o idioma você vai clicar aqui em definições de codificação e vai deixar exatamente do mesmo jeito que eu tô deixando aqui ó tá codificador é usar o cbr é não importa se você tiver um computador super hiper mega master foda monstrão etc etc o ideal aqui se tiver muito hd muito processador você pode realmente deixar aqui em 800 vai fazer um vídeo super leve e com um bom tempo você pode gravar por exemplo 30 minutos de vídeo e teu vídeo ter ali 500 mega 800 mega sabe dependendo do que você for gravar entendeu então 800 está ótimo aqui na taxa de cabais por segundo de transferência do vídeo se você for fazer local ou se você não for fazer stream tá live stream então você pode deixar 800 se você quiser dar uma melhorada você pode deixar até no máximo o que eu recomendo aqui é uns 3 mil aí vai ficar ali em hd full hd vai ficar bem bacana no tamanho do buffer você deixa 0 para local ok depois eu vou explicar para live stream como é que fica essa configuração mas a única coisa que vai mudar aqui é que se vai colocar aqui para live stream de 15 mega você vai colocar que 800 e 800 se você tem uma live stream é de 25 megas mais você pode colocar aqui aqui 1200 tá e aqui 1500 só que você vai ter que verificar a sua taxa de upload e o recomendado no site da obs lá mas acredito eu que o piloto de quem tem 25 mega seja 2 megas e meio então um e 500 aqui no tamanho do buffer tá excelente galera e também aqui um e 500 tá excelente também ou você pode setar aqui 800 e 800 porque para quem faz mais live stream é ter banda suficientemente para você tá transmitindo é no bs também perceba que aqui embaixo não da mesma janela mas da janela de trás ali onde você coloca as cenas e os quadros você vai ter os quadros perdidos e a transferência aqui a limitação aqui de quanto que tá sendo limitado no meu caso aqui o máximo que chega 1200 kb mesmo movimentando eu fazendo alguma coisa aqui se eu colocar sei lá tela de um jogo aqui ó só piscar né fazer alguma coisa aqui aqui ó que nem vou colocar tela desse jogo aqui já vou minimizar rapidão ele já deu ó já pulou para 1800 kb por segundo ou seja a quantidade de dados que tá sendo gravado no vídeo localmente certo na parte da taxa de bits aqui o canal estéreo no na codificação vocês podem deixar padrãozinho mesmo geralmente um áudio de boa qualidade fica em 128 já tá ali na qualidade excelente não preciso colocar 256 327 37 não precisa o grande bom né a grande questão aqui também tá nessa parte aqui do do vídeo que você vai configurar aqui para 30 fps já tá ótimo eu tô gravando desses 60 só para fazer alguns testes a mais e a o tamanho do seu monitor que você vai deixar você tem um monitor de 1080 deixa aqui personalizar o vídeo vai ficar gigante vai ficar em 1080 não tem problema nenhum é a grande sacada aqui tá em avançadas essa primeira que utilizar a opção de 23 você não mexe não mexe em buffer do cenário aqui na predefinição é do x264 do cpu vocês podem deixar realmente em very fast ou em super fast tá que isso daqui é para live e o momento que você tá gravando se você deixar em fester vai aumentar um pouco a qualidade do seu vídeo também mas é vai ter computador para ficar um pouco travando um pouco lagado seu computador então very fast para quem tem aí é um e 5 e 8 já pode deixar em very fast também e também quem tem dual core etc não tem problema mas para quem tem inseto e quiser deixar em fester né para ter um pouquinho mais de qualidade não vai fazer diferença galera só vai travar a tua máquina a qualidade do vídeo vai ficar mesmo o grande segredo está aqui em usar custom frame rate e definições personalizadas da codificação você tem que deixar exatamente crf igual a 16 aqui você pode deixar de 16 ou de 15 até 23 só que o 23 ele deixa meio borrado a imagem e o 15 ele deixa muito lagado para você salvar eu cheguei a deixar e fazer os testes em 16 e 17 não vi muito acabei deixando em 16 mesmo e eu até então eu usava geralmente em 18 tá daqui é para você colocar o custo de frame que você vai deixar é dedicado é no no crf que a custo o rei de frame ou seja personalização da tua taxa de frames no caso aqui eu comecei a colocar aqui sempre 16 porque é digamos que tem 16 frames a cada segundo pelo que eu entendi seria mais ou menos isso essas outras duas opções aqui a permitir valores do fps e o encoder em full range eu acabei não deixando e nem fiz teste nem nada assim porque realmente só modificar esse cfr quando estou gravando local e também para fazer stream já melhorou muito certo então essas são as configurações você vai dar um ok vai dar um aplicar e vai começar a gravar o vídeo vocês podem ver que o vídeo aqui fica muito nítido eu vou mostrar aqui como que era a qualidade dos meus vídeos antigamente deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ele tá um pouco travando porque eu tô gravando o vídeo então até abrir o explorer etc etc ele dá essa zica certo até se você quiser fazer um pouco mais em full hd você pode deixar aqui a frame em 15 isso daqui não precisa mexer muito e também é aqui em definições de codificação você pode simplesmente deixar ali em 1000 que já vai estar ótimo o grande segredo é deixar zero na parte do buffer que o buffer é uma questão é da memória tá então essa é essa é a dica que eu deixo para vocês aí para configurar o abs o abs eu achei muito mais leve que o xsplit tá ele grava vídeos de longa duração sei lá vídeo de meia hora ele fica com 300 megas sabe dependendo até do do jogo que você tá gravando no momento então eu achei isso bem tranquilo tranquilo também além de você poder fazer as suas cenas ali e salvar elas e poder mandar e não ser pago são um programa leve e totalmente free certo com alguns outros plugins outros aplicativos etc etc deixa eu achar o vídeo aqui ó era vídeo de legend online quando eu gravava muito no começo é dos vídeos e nossa gente tinha qualidade assim tipo era uma qualidade para falar bem a verdade bem horrível sabe eu não sei se eu vou conseguir achar aqui é algum vídeo antigo porque eu andei deletando muitos vídeos é antigamente muitos mesmo então deixa eu ver se eu acho alguma coisa do gênero aqui eu não sei cara isso daqui tá errado esse cara não é aqui bom acho que eu não vou ter nenhum vídeo de má qualidade aqui para mostrar para vocês mas eu tinha um da montaria cara que era muito ruim cara ele era todo com a configuração bem bem zoadinha mesmo sabe deixa eu ver se esse vídeo aqui ele tá um pouco é deformado mas eu tinha grande problema de salvar sem outro programa também que eu recomendei para vocês seria o bandicam tá seria mais ou menos esse eu só vou deixar aqui tentar mostrar aqui para vocês daqui dois palitos só para mim mostrar para vocês como ficavam borrado mas quem lembra do canal do gudo gamer sabe não esse daqui ele tá com uma qualidade boa a qualidade dele tá bem boa não é desses aqui acho que eu não vou ter aqui realmente peço desculpa né mas eu não vou ter aqui deixa eu dar um organizar aqui por tempo exibir classificar por data por data aí eu posso ver o mais antigo aqui porque eu fiquei só com os vídeos bons depois que eu aprendi a gravar em qualidade boa né mas agora eu acho que eu não vou ter nenhum aí é aqui também já tá a qualidade boa eu não vou ter um vídeo uma qualidade ruim de antigamente aqui ó acho que esse cara aqui é o tutorial sobre ó beleza esse vídeo olha como é que era a qualidade é antigamente deixa eu tirar aqui ó o até o áudio era ruim cara olha só como que era a configuração desse vídeo aqui ó tudo borrado ó não dá para entender nada nível ali ó físico você não consegue ler direito cara era era bem ruim o vídeo porque eu não sabia mexer nessas configurações olha e era bem era bem deformado cara era muito ruim sabe isso é o que eu passo na minha live hoje em dia porque que a minha live ela fica ruim e fica com esses borrados tá e hoje em dia o vídeo tá saindo assim ó né olha olha a diferença gente tá saindo bem mais limpo bem mais nítido ó olha a diferença você consegue ler o que tá escrito aqui no chat sabe você consegue ler e ver o os negócios subindo aqui tá bem mais o contraste o brilho também mais arranjado e é um vídeo que sei lá tem 12 minutos né e o tamanho dele nem é tão grande assim para os 12 minutos aqui isso ó tem 300 megas aí em 12 minutos sabe então se eu fosse fazer tipo meia hora de vídeo ficar com 600 mega antigamente eu fazia meia hora de vídeo ficava com 1 giga cara então era muito era muito gritante assim acho que até esse daqui deixa eu até ver ó ó esse daqui tem 27 minutos na qualidade inferior e tem 85 megas sabe então tá bem mais curto que o outro lá porque a qualidade tá muito inferior mesmo sabe aí tem mais qualidade né mas vocês podem diminuir aqui vocês podem colocar aqui 300 kbps que o vídeo de vocês vai ter uma qualidade menor e o tamanho também vai ser menor mas aqui né é o grande segredo se você for fazer live stream você vai ter que colocar o valor aqui igual o outro e esse daqui ele é mais uma deformação assim antes e dá tipo uns legzinho bom é com referência aonde fica salvo é os dados de vocês as configurações eu vou falar agora vocês vão ter que acessar que o sete você está da marca vocês vão ter que ir na usuários aí no meu caso aqui eu sou usuário usuário gudu tá usuário gudu aí aqui em app data é uma pasta que ela vai estar oculta mas você pode estar tentando acessar ela aqui ó pela barra de endereço você vai colocar aqui app data aí vai dar um enter aí se eu não me engano aqui é no roaming aí aqui você vai procurar o bs que é patiando o bs e aqui vai ter o profilis certo e também aqui e cenicollection que é esse ceniconfig cara então é esse essa cena né mas o que que eu fiz eu simplesmente como eu não sabia na época é mexer nisso daqui questão do pd e tudo mais que que eu fiz eu fiz alguns testes eu simplesmente catei essa e ceniconfig aqui né que imaginei que a configuração das cenas sabe o que que é cenas é pra quem entende aí do bs galera as cenas são isso daqui ó senão um senador e são os cenários é a fonte que você usa eu vou mudar aqui e provavelmente vai estar alterando aí no vídeo cada partezinha vai estar ficando escuro etc eu vou ter cada uma aqui pra mim tá alterando cada tipo de tela então você simplesmente vai achar aí as suas configurações pra você salvar não tem que fazer tudo de novo às vezes você esqueceu aonde que tava aquela cena o cenário ou a fonte né então simplesmente vai falar cara eu não sei eu não lembro de tava vocês estão vendo aí que tá mudando porque eu tô clicando aqui em cada cenário nesse exato momento tá vendo ó tem cada um é um diferente isso é bem interessante vocês estão vendo aí ó cada cenário ou cada template né que eu montei cada uma é uma cara então tem pra jogo aqui ó tem essa daqui que é só que é só a câmera tem da própria aqui quando eu ia fazer isso tem alguma coisa tinha um dispositivo ali que eu fazia na hora e tem a que eu tô usando aqui mais atualzinho que seria essa daqui então eu posso usar aqui as cenas vocês estão vendo fica aqui olha que eu tô passando o mouse e ela fica aqui nessa pastinha que é c dois pontos barra invertida users barra invertida o teu usuário sei lá você pode se chamar andré paulo o marcelo ou a de mim administrador hacker vírus barra invertida né app data barra roaming barra o obs que a pastinha do bs que estava aqui cara faz um backup disso daqui e copia principalmente a parte dos plugins até a parte do pd até essa parte aqui ó mas copia tudo isso daqui ou simplesmente vem no roaming copia essa pastinha aqui o bs eu tenho ela aqui em algum lugar no meu no meu no meu negócio aqui eu não vou lembrar agora acho que tá salvo aqui no meu guilda h tá em algum lugar aqui que provavelmente é aqui o bs moldura não sei se tá aqui bom enfim eu sei que eu tenho salvo em algum lugar esse backup é do meu bs simplesmente pra mim não perder e pra mim levar ele é pra outros lugares agora eu não vou lembrar de cabeça que onde é que eu joguei tá eu vou ter que dar uma pesquisada aqui mesmo vou ter que sei lá colocar que é o bs mas eu simplesmente conseguir é recuperar então eu não precisei fazer toda minha template de novo todo meu cenário de todas minhas fontes quando eu instalei ou formatei a máquina pro windows 10 tá é se tiver alguma compatibilidade tela preta com relação ao bs não instalando ou instalando é tenta executar ele ou baixar a versão 32 bits que a 64 de um problema executa como modo compatibilidade mesmo no windows 10 essa seria outra dica que eu tenho pra dar pra vocês também ó eu acho que eu não tenho é o backup do bs como vocês viram ali ó isso é uma fatalidade eu deveria realmente ter né o backup do bs acho que não tem nem na parte aqui do desktop aqui deveria estar aqui em algum lugar sei lá programas né não tenho ó que perigo cara desculpa aí a tosse eu vou aproveitar e já vou fazer um backup dessas cenas mas eu lembro certinho onde é que fica então eu tô bem tranquilo quanto a isso eu não preciso muito me preocupar caramba me deu uma tosse no final do vídeo bom acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje de configuração é no mais vocês se virem aí é só vocês alterar aqueles valores que eu passei dúvidas vocês reinstalam desinstalam desativam o antivírus antivírus etc etc e etc eu vou lá fazer o backup do do bs né vou vir aqui na pastinha aqui ó control c porque lá dentro do c do do c aqui ela tem a pastinha né você pode até ver que tem um vários o bs aqui ó tem o b opa tem esse o bs aqui só que ele salva desse jeito só local e shaders e plugin ele não tem aqui é o o meu não tem cara aqui ó tá como services x config né desde 2015 sabe então é bem complicado né não ter não ter esse negócio e às vezes o meu bs ele dava problema ele instalava daí desinstalava daí o x64 bits não funcionava cara era um saco galera era realmente bem complicado aqui ó service x mas simplesmente não tem nada aqui que você possa fazer backup e levar pra lá os teus dados ele simplesmente vai ficar lá na aqui na roaming aqui na o bs e aqui fica teu profile né tem aqui as cenas e senes x config desde o 25 do do 5 de 2016 ou seja acabou de ser alterado as 21 e 28 acabou de ser alterada cena e é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje certo é até bizarro né não ter no próprio no próprio negócio aqui as cenas né mas fazer o que ó tudo que se salva geralmente na pp data onde vai parar e senes ponto pw blá 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 não tem nenhuma tem só services e não tem as cenas aqui ó não adianta você nem querer jogar ali que elas não funcionam a outra pastinha do bs aqui ó não tenho eu até vou acabar jogando aqui vou até backup vou colocar aqui ó backup o bs nova pasta ó o bs molduras e não tem mesmo tá vendo só tá na bs molduras bom pra não fazer o negócio vou vou dar um control v aqui né pra salvar meu backup já que tá no bs molduras ó a ação não pode ser concluída porque tá em aberto ó vou dar só um ignorar aqui nem sei o que que é o ficheiro aqui ó bom enfim vou fechar aqui vou ver o que que é provavelmente o que eu o que eu mais preciso mesmo é as cenas então vou dar um vou ver o que que é esse arquivo aqui ó do dia 22 do 5 a bom ignora não deve ser importante né deve ser esses crash aqui ó é provavelmente era esses crash isso daqui não precisa isso daqui era falha do bs mesmo essa pastinha de crash aqui não precisa já vou deletar agora essa pasta de logs aqui também não não tem necessidade o importante é só ali e aí se eu quiser trocar só joga isso daqui lá pro app data e já era posso até colocar aqui que é app data aqui um bloco de notas ó se não dá pra não dá pra colocar dois pontos aí mas se é app data roaming mas depois eu vejo esse vídeo aqui e eu acho que não vai esquecer tão cedo porque eu aprendi da pior maneira possível então eu tô bem tranquilo se você gostou do vídeo pessoal simplesmente curta compartilhe é nas mídias sociais aí tudo quanto é lugar um homem tem a pastinha local aqui também só que acho que não vai ter que o bs o bs não tá aqui tá vendo local não oráculo não tá tá na rome daí na rome fica ao bs eu vou copiar esse atalho aqui ó ctrl c opa ctrl c aqui volto lá na minha pastinha de backup do bs e o da h beleza vem aqui ó e só colo é óbvio que ele vai tirar as barras né mas ali é users blá 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 só pra mim não esquecer aí eu dou um enter colo aqui qual que seria o caminho coloco aqui os dois pontos a barra invertida blá 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 deck blá 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 o bs beleza é isso e fui um seu